DJ Richard Rocha O terror do espírito santo Lembrança e memórias Tem coisas que não voltam E a dor da perda É que acompanha a revolta Essa rotina é foda Sei que o tempo não volta E a dor da despedida É que acompanha a revolta Algo, maconha, segredos, mentiras, promessas É que se um ego tão cego se esconde o passado O dia é um futuro de ouro estampado Sem blanche tão quieto Você tá bem? Como cê tá? Eu tô cansado das mesmas perguntas Das mesmas pessoas do mesmo lugar Mas existe um lugar Onde encontra o pai Além do que a realidade leva Com vocês e pra vocês DJ Richard Rocha Corre, piranha, corre Richard Rocha Banda pra elas Serrão 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 Fimando da lona Quando eu tô doido do meck Mec, mec, do double meck Deixa peito e beco Passei longe Você é não? Ai, 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 ai Eu não sei é nãoэ vermelho Justiça Corre, piranha, amava Cê é não? Eu sei bem que você gostou Lisão, meus amigos, já vem bravo nenhum, agora mito, só o Claudio e nem Lourenço, tá entendendo? Eu não esqueço, meu Deus. C.A.R.O. 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 Eu sou tudo ao contrário, na hora errada é que tudo é assim Eu sou tudo ao contrário, na hora errada é que tudo é assim Richard Rocha, volta pra elas Eu sou tudo ao contrário, na hora errada é que tudo é assim Eu sou tudo ao contrário, na hora errada é que tudo é assim Eu sou tudo ao contrário, na hora errada é que tudo é assim Eu sou tudo ao contrário, na hora errada é que tudo é assim Eu sou tudo ao contrário, na hora errada é que tudo é assim Vadi, vadi, pois me te budo xerque Vadi, 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 pois me te budo xerque Vadi, vadi, pois me te budo xerque Vadi, 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 pois me te budo xerque Vadi, vadi, pois me te budo xerque Vadi, 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 pois me te budo xerque Ninguém me forçou, eu vim pra safar, hoje eu tô na treta de abate, só pra dar a bução Ninguém me forçou, eu vim pra safar, hoje eu tô na treta de abate, só pra dar a bução Ela vem na calogada, toda tatuada, puta mexicana, puta mexicana Toma-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô-tô, maisixac, maisixac, maisixaca, valérade Ela vem na cabalgada, toda tatuada E toda hara, toda mexicana Toma, 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 toma Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai 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 E eu tô de volta, no portal eu vou focar, porra as contas Se os alemão me tenta, nós trocamos um pita, ou então desce pistola Pista do de melhota, minha gloquinopa 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 O caralho, a caixota, planta do vizinho, e você roda Os buspilantras chegam a chorar, de tanto nós baquiar Tropa do Serrão é mid-bocar, não fala se louca O G-C que tá de bloco e quer sarrar em você E Charlie de 5, meia, tá de batir comigo Os orrentes sarniou, comeu o seu bolsetão Fizão, meus amigos, já vem bravo no YouTube Agora mito, só o Claudinei Lourenço, quem tem? Fizão, meu amigo, já vem bravo no YouTube Fizão, meu amigo, já vem bravo no YouTube